E aí pessoal, beleza? Hoje eu estou aqui no Mars da Cross Off-Road e hoje nós vamos falar um pouquinho desse pneu aqui. Essa fábrica vem crescendo muito aqui no Rio Grande do Sul, no Brasil, aqui na região centro. 90% dos pilotos estão usando muito esse pneu. É um pneu de alta tecnologia, uma empresa de tapejara, que está com grande visibilidade, tanto aqui no Estado, como no Brasil e no mundo. Uma das suas características que eles têm é trabalhar muito com o pneu de Enduro, que é para trilha, Hard Enduro. Eles têm um centro de treinamento em tapejara e de tanto que eles estão crescendo, eles têm hoje um CT na Itália. Então é uma empresa que já se fidelizou dentro do mundo off-road. O pneu Borille, eu estou andando com 7 libras e meia. Vocês vão ver como é que está aqui esse barro. Olha só como é que está isso aqui. Essa aqui até que está leve, mas eu passei nos barros ali bem nojentinho, ali onde eu desci agora. E o pneu está agarrando, gente. O pneu está top de bola. Agarra que é uma beleza. Então, só isso aí, o pessoal já pode ver a qualidade do pneu. Vamos lá. Aqui é a região centro de Santa Maria. Ela é uma região complexa, porque aqui tem pedra, tem terreno arenoso, tem argila, tem o pessoal do Veloterra. A única coisa que não tem muito aqui, na região centro de Santa Maria, a gente pega mais o Alto Uruguai e muito motocross. Aqui a gente não trabalha muito com os pilotos, não andam muito motocross. Mas como esse é um pneu, ele é um pneu macio, ele se adapta para vários tipos de terreno. Então, esse pneu borilha, ele se encaixa perfeitamente para qualquer tipo de moto que a gente usa aqui, desde as 230, 250, 450. Quem usa o pneu borilha, é difícil não voltar de novo, não utilizar de novo esse pneu, porque ele é de alta confiança. Ele é um pneu bem bom, é um pneu durável, ele não se desgasta, não solta ferro. Ele é um pneu que tem uma tecnologia muito boa. Vale muito a pena conferir quem nunca o utilizou, pode utilizar, que não vai se arrepender de usar um pneu desse. Vale a pena conferir. A gente vai deixar algumas imagens aí para vocês verem das trilhas que nós fazemos aqui em Santa Maria. Tipo, como que a gente anda aqui, e vocês confiram aí, dê um likezinho, dê um joinha aí, ative e aproveitem os vídeos, pessoal. Feito, pessoal, beleza? Santo Nunes aqui, canal Motos e Trilhas. E hoje a gente vai falar então sobre algo aí que nos leva para tudo que é lugar, sobre as botas, né? Quem é que não gosta de ter um material bom? Geralmente o pessoal escolhe as botas pela sua leveza, pela sua qualidade, essa flexibilidade e, é lógico, pela proteção. E se a gente fala em proteção, durabilidade e uma marca confiável, a gente fala dessa bota aqui, ó. A CID, bota italiana, excelente bota. Eu sou suspeito de dizer, mas essa bota aqui é o canal. Biqueira, reforçada, com certeza, aqui aguenta bastante o tranco. Articulada, couro. Olha, pessoal, a bota veste muito bem. Questão de qualidade. É uma bota italiana, né? Todo mundo sabe que as partes onde a gente, podemos ver, que tem rádio enduro, a gente vê muito lá para o lado da Itália. O pessoal nas competições usando esse tipo de bota aqui. Essa marca aqui é uma marca conceituada. E se o camarada quer saber aonde é que tu pode encontrar, então, essa bota aqui, dá uma experimentada, testar, ver como é que ela é. Chega aqui, então, no máximo, no Cross of Road, e o camarada é o único da cidade que é o representante, então, da bota CID. Uma baita bota, excelente bota. Eu recomendo para enduro. É uma bota bem resistente, bem durável. Enquanto as outras botas ali também, é lógico, vai do camarada, do estilo de pilotagem, um pouquinho mais agressiva. Eu até recomendo esse estilo de bota aqui. É uma bota bem, bem mais com costura, solado, antiderrapante. Como a gente falou, articulada, tem uma boa proteção no calcanhar. Aí, o que a gente vai dizer? O camarada vai ter que vir aqui dar uma olhada, tá bom? Vamos esperar, então, os amigos aqui comparecerem, dar uma olhadinha. Fala com o Márcio, nosso consultor aqui, o cara que entende de tudo. A loja dele é uma loja excelente. Tem tudo que é material aqui. Eu digo assim, a loja é ótima, pessoal. É uma boutique para a sua moto. Tudo que você procurar, com certeza, você vai achar aqui. Vamos lá, então? Pessoal, é o seguinte, não esqueçam. Compartilhem o nosso canal aí nas redes sociais, curtam, ativem o sininho de notificação e aproveitem aí que é muito off-road. Vamos lá. Tchau, tchau, tchau.